No dia desses, uma colega nossa nos indicou a leitura do livro Persepolis. Ele falaria sobre um momento conflituoso no Irã, na perspectiva da narradora e personagem principal Marjane. Confesso que quando lemos a sinopse, achamos que não seria tão interessante quanto ela havia dito. Mas agora podemos dizer que subestimamos o livro. No, o que você achou da nossa leitura? Bom, Isa, como o livro é feito em histórias em quadrinhos, eu achei que a história fosse até infantil e até um pouco superficial. Só que com certeza a gente estava enganado. Exatamente. Foi por conta dessa surpresa que a gente quis mostrar a vocês o que esse livro tem de tão diferente. Marjane passou por diversas imposições e desafios durante sua infância. E com base nisso, desenvolvemos o nosso tema, a imposição de padrões. Você conseguiria viver na mesma sociedade que Marjane viveu? Esse é um questionamento que a gente faz a vocês e esperamos que até o fim dessa conversa vocês possam refletir um pouco mais sobre ele. Começamos com todos do grupo lendo o livro Persepolis, um livro que se passa no Oriente Médio nos anos 80. O livro aborda sobre vários assuntos diferentes, entre eles assédio, machismo, intolerância religiosa, xenofobia. Assim, eu e meu grupo se reunimos e tentamos achar algo em comum entre todos esses temas, que foi a imposição. Vocês já perceberam que todo sistema padronizado é imposto? Uma grande diferença entre a nossa sociedade e a sociedade da Marjane é que o livro é dito como autoritário, enquanto o nosso Estado é dito como laico. Mesmo assim, como não a questionou, vocês já perceberam que tudo que fazemos é imposto? Quando eu me refiro a tudo, eu falo tanto o nosso comportamento, ou seja, o jeito que falamos ou nos vestimos, mas também sobre as instituições, como a religião, algo que é muito retratado no livro. Isso acontece por conta do acordo ou até mesmo consciência social, em que inconscientemente a gente divide o que cada gênero deve fazer e principalmente a postura da mulher nesse ponto machista. O problema não está em seguir uma religião ou uma crença, e sim do fundamentalismo, que é basicamente a inflexibilidade e a incompreensão da opinião do outro quando ela é diferente da sua. Então você passa a invalidar o pensamento do próximo porque você não tem o mesmo. Isso acontece no livro quando, de um dia para o outro, Marja e as outras crianças e mulheres são obrigadas a vestir a burca e o véu, mesmo que seja algo que as deixe desconfortáveis. A partir disso, Marja passa por situações onde ela se nega ou evita de falar sua opinião própria para se adequar à sociedade em que ela vive. Um exemplo disso, quando acontece no livro, é quando seu maior sonho era de ser profeta, porém aquilo era um absurdo para o país em que ela vivia. Sendo assim, ela decidia abandonar Deus e abandonar a sua religião e abandonar o seu maior sonho de ser profeta para querer ser médica, que era uma profissão aceita para uma mulher naquela época. Essa é uma intervenção artística sobre o tema, pensada pelo grupo e executada por mim, que mostra uma menina representando todas as mulheres do Irã, com vários olhos e com várias mãos, todas apontando e olhando para ela, reforçando como as mulheres eram submissas e sempre vistas como inferiores a todos os homens. Além disso, a gente também pode analisar a expressão neutra dela. Então, é visto como, por conta dessa padronização e dos padrões que foram impostos, as mulheres passam por uma perda de identidade muito grande. Outro exemplo do livro que mostra, ligando à opressão, tanto a intolerância religiosa quanto o machismo, é referente ao fato de que as mulheres não poderiam morrer virgens. Então, antes de serem executadas, elas eram estupradas. Isso também mostra como o homem se via no direito de invadir a liberdade e o espaço da mulher. Como o livro aborda diferentes temas e temas polêmicos, fizemos questão de expor opinião, mas também ter uma opinião externa. Então, fizemos uma pesquisa com os nossos colegas, perguntando qual seria a primeira palavra que vem à mente deles ao ouvir o termo intolerância religiosa. O resultado obtido foi basicamente ignorância, conservadorismo e preconceito. Realizamos o mesmo processo com o termo machismo, e as palavras foram semelhantes. Vocês conseguem ver como isso afeta a nossa sociedade? Mesmo que de uma forma diferente, essas ideologias ainda são extremamente presentes. Isso é visto por meio de relatos e notícias diárias, como alguns nos selecionamos. Como o caso de Júlia Conrad, que, diferente de muitas mulheres do Irã, escolheu seu próprio marido, e mais uma vez, como em muitos de outros casos, o machismo toma conta de sua relação, ela acaba sofrendo abusos físicos e psicológicos, e precisa de ajuda de seus amigos e família para sair da relação. E também como o caso de Duda Reis, um caso que foi muito repercutido por toda a internet, e seu relacionamento, que era um relacionamento saudável, passa a virar um relacionamento cheio de restrições e ciúmes e muito tóxico. Além disso, dentro do livro também existe o fato histórico em que a Marjane está vivendo na rua e ela é resgatada depois de ficar inconsciente. Quando ela vê que foi salva, ela agradece por nada ruim ter acontecido. Quando eu digo nada ruim, estamos falando sobre os abusos e até mesmo os sequestros que, infelizmente, tanto anteriormente quanto atualmente, são frequentes. Isso é muito mais comum do que imaginamos, podendo acontecer com qualquer uma de nós. Não importando a roupa, o gênero, o lugar, a circunstância, mulheres trans e cis, passam por essa situação a todo momento. Essa é a Marjane atualmente, a mulher que superou guerras em seu país, opressão e divórcio. Retomando a questão anterior, você conseguiria passar por tudo que a Marjane viveu? A questão é que a população retratada no livro é considerada a geração X ou Y, enquanto nós somos a geração Alfa ou Z. Dessa forma, como não ocorre no livro, temos a liberdade de expressão, algo que possibilita, atualmente, a formação de um grupo jovem muito mais crítico. E a mensagem que a gente gostaria de passar a vocês é que, justamente por essa questão de visibilidade, exposição de opinião e, principalmente, auxílio da mídia e da tecnologia, a gente tem a opção de mudar a nossa sociedade, principalmente essa desconstrução da sociedade patriarcal. Afinal, começar a questionar é dar início ao fim desse ciclo.